O programa e a polícia militar foi acionada até a rua Estevão Leal. Porque de acordo com informações no local havia uma motocicleta abandonada. A motocicleta estava estacionada na rua, estava ali com o retrovisor quebrado, carenagem traseira danificada, ranhura na pintura. Os policiais constataram que essa moto que você vai vendo na imagem, ela havia sido furtada no último sábado. Aí foi realizada ali uma busca em um terreno baldio também, próximo ao local onde essa motocicleta foi localizada. Os policiais conseguiram encontrar uma bolsa azul contendo ali roupas, cinto, frascos de perfumes. Enfim, diante dos fatos aí a motocicleta, a bolsa contendo esses materiais, foram entregues à DEPAC para as providências cabíveis. Aquilo que eu falo, essa motocicleta aí poderia ser de um trabalhador, que precisa da motocicleta para trabalhar, e aí esses indivíduos chegam maquinados, chegam aí com revólver e falam, perdeu meu querido, perdeu, passa tudo. Mas aí na hora que a polícia prende, Ricardinho, na hora que a polícia prende é assim, baixa a cabeça, não senhor, não, não, eu não fiz nada não, senhor, não foi eu não, senhor. Complicado, né? Aí vira todo mundo anjinho, todo mundo vira anjinho. Vou te contar, viu? Parabéns à polícia militar recuperando essa motocicleta, devolvendo a motocicleta ao trabalhador. E aí E aí